Esse é o Cataplash! O Coringa é sem sombras de dúvidas o personagem mais louco da cultura pop. Ele já deixou isso bem claro várias e várias vezes, sejam em quadrinhos, filmes ou até mesmo em animações. Quem aí não se lembra daquele truque de mágica do lápis que desaparece? Eu sou o Jonathan e hoje você irá conhecer as 6 coisas mais insanas que o Coringa já fez. Na animação baseada na HQ Batman o Cavaleiro das Trevas, o Coringa quebra uma caneca de porcelana e a utiliza para cortar a garganta do seu psiquiatra. A insanidade não está nesse ato, mas sim no fato de que o Coringa fez isso no meio de um programa ao vivo. Como se isso já não bastasse, ele ainda fez com que um boneco matasse toda a plateia e o apresentador com o gás do riso. A HQ é Piada Mortal é uma das melhores HQs do Coringa. Não só por ela contar a história dele, mas também por mostrar a insanidade do personagem. Nessa HQ, ele atirou em Barbara Gordon, que era a Batgirl, fazendo com que ela ficasse paralítica. Como se isso já não bastasse, ele ainda sequestrou o comissário Gordon e o fez ver diversas fotos de sua filha nua e machucada para tentar enlouquecê-lo. Na saga Morte da Família dos 9 e 52, o palhaço do crime pediu para o criador de bonecas arrancar o rosto dele. Depois, o Coringa começou a utilizar a pele do seu rosto como se fosse uma máscara. Na minissérie The Joker de Brian Zarello, o Coringa ganha a alta do asilo Arkham e vai ao encontro de Arlequina e descobre que ela estava trabalhando como uma stripper numa boate. O Coringa não gostou de ver a sua companheira nesse estado e decidiu arrancar a pele do dono do local enquanto ele ainda estava vivo. Na saga Morte em Família de 1988, Jason Todd, o segundo Robin, entra em uma jornada para descobrir quem era a sua verdadeira mãe. Jason consegue encontrá-la, mas é traído por ela, que o atrai para uma armadilha do Coringa. O palhaço esponca o jovem com um pé de cabra em um armazém e, em sequência, explode o local, matando assim o segundo menino prodígio. Na saga Injustice Deuses Entre Nós, o Coringa fez com que o Superman matasse Lois Lane, que estava grávida de um filho de Clark. Tudo começou quando o Coringa sequestrou Lois para atrair o Superman para uma armadilha. Chegando lá, o super-homem encontrou seu arqui-inimigo, Apocalipse, e começou a espancar o monstro para tentar pará-lo. Mas, infelizmente, Clark não estava lutando contra o Apocalipse, e se encontra sua esposa Lois Lane, que estava grávida. Os socos do herói foram o suficiente para matar Lois e seu filho. Como se isso tudo já não bastasse, o Coringa ainda destruiu a cidade de Metrópolis com uma bomba nuclear, matando cerca de 11 milhões de pessoas. Essas ações levaram o super-homem ao limite, fazendo com que ele matasse o palhaço do crime e depois se tornasse um ditador. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou e quer sempre receber vídeos como esse, é só clicar nesse botãozinho vermelho. Existem muitas outras insanidades do Coringa, e até poderíamos fazer um segundo vídeo sobre isso. Coloca aí nos comentários se você apoia a ideia. Para ficar sempre ligado em notícias do mundo nerd, sorteios, promoções, é só seguir o canal nas redes sociais. Um dupla H para você. Um dupla H para você. Um dupla H para você. Obrigado.